Entrei no campo da vida Talvez você veja a minha fraqueza Talvez com franqueza você se acostuma A ter a certeza que eu sou perdedor No jogo do amor, no meio dessa batalha Seu beija, mortalha, seu riso, veneno Sou craque de fama, entondo e pequeno Correndo na vida sem ter reinaldo E o jogo vai Um caso indeciso de lances banais Perdi o meio de campo Não tenho defesa Minutos finais Confesso Você é quem ganha Eu saio perdendo Você leva a taça Eu fico sofrendo No jogo do amor Eu sou mesmo amador Entrei no campo da vida Vestindo a camisa da cor do amor Para ganhar a partida reinida Contra o que muda do amor No meio dessa peleja Talvez você veja a minha fraqueza Talvez com franqueza você se acostuma A ter a certeza que eu sou perdedor No jogo do amor No meio dessa batalha Seu beijo é mortalha Seu riso é veneno Sou craque de fama Em clube pequeno Correndo na vida sem ter treinador E o jogo vai E o jogo vai Trancado indeciso de lances banais Perdi o meio de campo Não tenho defesa Não tenho defesa Minutos finais Confesso Você é quem ganha Eu saio perdendo Você leva a taça Eu fico sofrendo No jogo do amor Eu sou mesmo amador No jogo do amor Eu sou mesmo amador No jogo do amor Obrigado.